Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim, Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Hoje a gente vai falar sobre alto consumo de combustível, se você porventura percebeu aí que seu veículo de qualquer marca tá pessoal Não só da linha Fiat, tá? Mas de qualquer marca, tá? GM, Ford, Volkswagen, Hyundai, Toyota, Mitsubishi, gente, qualquer marca, toda e qualquer marca Você percebeu que o seu carro tá consumindo combustível a mais do que deveria, tá certo? E você não sabe o que fazer, não tem uma noção do que pode ser Esse comentário, esse vídeo que a gente tá fazendo é justamente pra você, tá bom? Principalmente proprietário de veículo, pras meninas aí também que tá em dúvida, né? Então a gente vai dar algumas sacadas aqui que você vai ficar meio por dentro aí do assunto Eu tô com esse Fiat Sienna, o ano dele é 2010, que ele estava com esse problema de alto consumo de combustível, tá? Eu fiz até um outro vídeo, um passo a passo, resolvendo, solucionando o problema desse carro, tá bom? Já já eu falo que foi o problema dele, mas eu quero falar pra vocês antes, tudo que pode fazer o carro consumir mais combustível É o seu carro de qualquer marca, tá bom? Então, gente, é o seguinte Geralmente Geralmente, tá? Na grande maioria das vezes Na grande maioria esmagadora das vezes, tá? É apenas manutenção Manutenção, isso mesmo, tá pessoal? O que é, quais são os itens aí de manutenção Que faz aí o seu carro consumir mais combustível do que deveria Gente, filtro de ar do motor, tá? Eu tô com esse motor aqui, Fire, apenas mostrando como exemplo, falando os componentes Mas, como eu já falei, serve pra todos os veículos Todo carro vai ter filtro de ar do motor, tá bom? Então, filtro de ar do motor, se ele estiver obstruído, tá? Entupido O carro vai consumir muito combustível Mais combustível do que deveria Tá certo, pessoal? Geralmente, a média de troca de quilometragem, tá? Pra se trocar um filtro de ar do motor de qualquer marca, né? Vai ser entre 20 mil quilômetros e 30 mil no máximo 20 mil no mínimo e 30 mil no máximo Lembrando que se você usar muito o seu carro Em terrenos arenosos, poerentos, lamacentos, né? No campo aí Esse prazo ele vai cair pra metade, tá bom, gente? Mas, em média, essa quilometragem de 20 mil quilômetros Pra você substituir um filtro de ar Outro componente que faz muito o carro Consumir combustível, até mais do que deveria É velas e cabos de vela, tá bom? Nesse carro aqui ele fica bem guardadinho, bem embutidozinho lá dentro Não dá nem pra mostrar Mas todo carro vai ter vela e cabo de vela A não ser os carros a diesel O carro a diesel não tem vela e cabo de vela Alguns modelos vai ter vela aquecedora Mas a função é diferente Apenas pra o carro funcionar rapidamente Quando o motor estiver frio Pra ele funcionar mais rápido, tá? Mas ele não influencia nessa questão de consumo de combustível Do consumo de combustível aí do veículo, tá bom? Nos carros a diesel Então todo carro, a álcool, a gasolina, a GNV, carros flex Ele vai ter vela e cabo de vela, tá certo? Então se as velas estiverem com os eletrodos desgastados, né? Cabo de vela escapando corrente Até mesmo a bobina de ignição, tá? A bobina dá pra mostrar A bobina é isso aqui, ó Tá? Se tiver com algum falhamento de bobina Falhamento de vela Falhamento de cabo de vela O carro vai sim consumir mais combustível Você vai precisar acelerar mais Pra o carro desenvolver E quando você acelera mais O tempo de injeção Que é o tempo que os bicos injetores Permanecem abertos Injetando combustível dentro da câmara de combustão Eles vão estar Vão estar mais tempo aberto Injetando combustível E isso vai aumentar o consumo de combustível do carro Então quanto mais você acelera Mais aumenta o tempo de injeção Quanto menos você acelera Diminui o tempo de injeção Quem é responsável por aumentar ou diminuir o tempo de injeção? A unidade de comando eletrônica O CE O calculador eletrônico Centralina Central Todos esses nomes Se dá essa mesma peça Esse mesmo componente, tá bom? O fato é que Vela Cabo de vela e bobina Faz o seu carro Consumir mais combustível Tá certo, pessoal? Outra coisa aí Que faz o carro Consumir mais combustível Mais combustível do que deveria Um possível problema No sistema de injeção eletrônica Uma sonda lambda, tá? A variada danificada Esse fio verdinho aqui Todo carro Qualquer marca vai ter a sonda lambda Tá certo? Se ela tiver algum problema Ela pode aumentar o consumo de combustível do carro Sensor de temperatura do motor Também pode Ele tá ali dentro Aquele verdinho ali É o sensor de temperatura do motor Se ele estiver trabalhando errado Mandando informação errada O carro pode sim aumentar o consumo de combustível do carro Geralmente problemas Com o sistema de injeção eletrônica Vai se acender uma luz Uma lampadazinha Um desenho amarelinho De um motorzinho Parece uma torneirinha de passagem, tá? Mas é um motorzinho Vai se acender Vai ficar acesa no painel do carro Ou vai acender vez em quando E vai apagar Tá? Indicando que vai ter alguma avaria Algum problema No sistema de injeção eletrônica Do seu carro Tá? E aí se isso acontecer O primeiro passo É você levar Numa oficina de confiança No seu mecânico de confiança De preferência Especialista em injeção eletrônica Pra avaliar o sistema Scanear O sistema de injeção do carro Pra verificar Qual foi o código de falha que gerou Tá? Esse é o primeiro passo Tá bom, pessoal? O fato é que um problema No sistema de injeção eletrônica Qualquer problema Qualquer avaria Pode sim fazer o seu carro Consumir mais combustível Tá? Nós temos ali o sensor map também O sensor map aqui Todos os carros aí Vai ter sensor map Ele também pode fazer O carro consumir combustível demais Tá bom, pessoal? Aumentar o consumo de combustível Do carro Tá certo? Então, gente Basicamente No sistema de injeção eletrônica Vai ser esses componentes aí Que vai fazer o carro Consumir mais combustível Tá certo? Se o Pouventura Ou você substituir A correia de entrada do seu carro E o profissional O mecânico Deixou o carro fora de ponto Fora de tempo O carro também vai aumentar O consumo de combustível Tá bom? Então são N motivos Que faz o carro Consumir combustível Outra coisa que faz O carro consumir combustível Até o pneu descalibrado Pessoal Se os pneus Estiverem murcho Descalibrado O carro consome Mais combustível Se você estiver andando Com o carro muito carregado Cinco ocupantes Ou porta-malas Cheio de coisas O carro muito pesado Aumenta o combustível também O ar-condicionado Ligado toda hora Assim Ligado sempre Ele aumenta O combustível também Se você acelera muito Pisa muito É um acelerador muito forte O tempo todo O pé lá embaixo Aumenta O consumo de combustível também Até a posição do vento Se você vai pegar Uma estrada Uma BR E você está indo Contra o vento Até isso Influenciando o consumo De combustível do carro Outra coisa que influencia Também A qualidade da gasolina A qualidade do etanol Influencia Vai ter Combustíveis Que vai Acabar mais rápido Vai secar mais rápido Vai consumir mais Para poder fazer A queima legal Então tudo isso Influencia Todas essas coisas Tá bom? Mas é como eu falei No começo Do vídeo Que o que mais pesa Principalmente Principalmente O que mais acontece É a manutenção mesmo Eu falei Tudo isso Que faz o consumo Aumentar Para você Ficar por dentro Do assunto Mas basicamente Vai ser Revisão Filtro de ar Vela Cabo de vela Bobina Tá certo? Bico injetor também Se estiver com defeito Aberto Injetando combustível Demais Faz o carro Consumir Mais combustível Então são N os motivos Tá bom? Então não esqueça Pessoal De deixar A manutenção Do seu carro Em dia Tudo em cima De um carro No motor Ele vai ter Um tempo de vida útil Ele vai ter Uma quilometragem Pré-estabelecida Para poder fazer A substituição Então cabe a você Dar uma checada No manual Do seu carro Lá nas últimas Páginas do manual Vai ter uma tabelinha Dizendo a quilometragem E o tempo Que deve ser substituído Cada componente É bom que você Tenha esse hábito Esse bom costume De sempre dar uma folheada No manual Dar uma lida Para ficar por dentro Do assunto Para evitar De estar sendo enganado Ou enganada Tá certo? Para evitar De estar Jogando dinheiro fora Chegar em Imposto de gasolina Chega em qualquer oficina Para trocar Olha Aparece muita coisa Para fazer E aí você não sabe Se de fato está no tempo Ou não está Fica aquela dúvida Então o bom Então o bom É você Ter conhecimento É você Ler o manual Ficar por dentro E deixar A manutenção Do seu carro Em dia A manutenção preventiva Para evitar Um alto consumo De combustível Tá certo? Só para a gente Encerrar o vídeo Eu vou revelar Qual foi o problema Desse carro aqui Ele estava Com o tanque De combustível Vazando Ele tem duas Tampas na parte De cima do tanque De combustível Que chama válvulas As válvulas Do respiro Do tanque Que estavam danificadas Eu fiz um vídeo Completo Eu vou deixar Quando esse vídeo Estiver encerrando Vai abrir Nas miniaturas Vai abrir Esse vídeo Que eu fiz Sobre o problema Desse carro Passo a passo Eu resolvendo o problema Tive que tirar O tanque fora E foi muita coisa Então você pode Acompanhar Para ver o que foi O problema E como eu resolvi Mas o fato é Que esse carro Ele estava Com duas juntas As duas juntas As duas válvulas Do respiro do tanque Vazando combustível Vazando evaporação Vapor do combustível E aí o carro Ficava fedendo muito Cheirando muito forte A combustível E consequentemente Secando o tanque Bem mais rápido Tá certo Então estava com Consumo muito alto Beleza Mas o problema Já foi solucionado Tá bom pessoal Então fica essa dica aí Serve aí Para como eu já falei Qualquer carro De qualquer marca Com qualquer motorização Seja gasolina Seja flex Seja GNV Enfim Serve para todos eles Tá bom Então pessoal Se eu conseguir aí Te ajudar Esclarecer As dúvidas Que você tinha Por gentileza Deixa seu like Tá bom Para fortalecer o canal Para estar nos ajudando Nos incentivando também A gente ajuda aí Com as dicas Então por gentileza Nos ajuda aí também Com o like Para estar fortalecendo E nos incentivando Se você é novo Está chegando agora No canal Por gentileza aí Se inscreve também Para dar uma moralzinha Para dar uma forcinha Para o canal Ativa aí o sininho Das notificações Não esquece de fazer isso Porque quando você Ativa o sininho Todas as vezes Que eu postar um vídeo novo O Youtube já vai te avisar Vai mandar uma notificação Que eu postei um novo vídeo Com um novo conteúdo E aí você vai receber Em primeira mão Tá bom pessoal Na descrição também Desse vídeo Eu vou deixar O meu perfil Do Instagram Tá Já vou falando É Arroba MS Dicas Automotiva Vai lá Segue a gente também A gente coloca muito conteúdo lá Também muito bacana Beleza gente Então Meu muito obrigado Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotiva